Pega a caneta, pega o papel Pinta, pinta, pinta o seu mundo, o seu céu Siga a sua seta, saiba o seu vetor Vida, 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 vida é um grande elevador Pega a caneta, pega o papel Pinta, pinta, pinta o seu mundo, o seu céu Nem sempre cometa tudo por amor Vida, 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 vida é um grande elevador Blá, 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 não caia, fique bem o pé O que te protege é o teu jeito, é a tua fé Não engula a lábia, ninguém é andor O que não se fala é o que já se comprovou Pega a caneta, pega o papel Pinta, pinta, pinta o seu mundo, o seu céu Siga a sua seta, saiba o seu vetor Vida, 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 vida é um grande elevador Pega a caneta, pega o papel Pinta, pinta, pinta o seu mundo, o seu céu Nem sempre cometa tudo por amor Vida, 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 vida é um grande elevador Vida, 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 vida é um grande elevador Vida, 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 vida é um grande elevador